Música Música Em muitas vezes na vida do crente A luta é constante em seu caminhar E tem momentos que a prova é tão grande Que o crente pensa até em parar E quando as lágrimas molham seu rosto O inimigo diz pra ele desistir E quando pensas que estás sozinho Tão desesperado só pelo caminho Música Jesus diz meu filho eu estou aqui A tempestade breve vai passar Jesus guia o barco no meio do mar Ele é o piloto e quando guia o barco o crente tem vitória Passa como a palmeira quando o vento vem Ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta e canta a vitória Música Por muitas vezes encontrei na Bíblia falando do crente em comparação Dizendo que ele é como a ovelha Quando é provada não reclama não A prova traz sempre a experiência Aumentando assim a fé de um cristão Quando a luta chega Quando a luta chega Ele não se desespera Se humilha fazendo como a palmeira Depois se levanta com a benção na mão A tempestade breve vai passar Jesus guia o barco no meio do mar Ele é o piloto e quando guia o barco o crente tem vitória Faça como a palmeira Faça como a palmeira quando o vento vem Ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta e canta a vitória A tempestade breve vai passar Jesus guia o barco no meio do mar Ele é o piloto e quando guia o barco o crente tem vitória Faça como a palmeira Faça como a palmeira quando o vento vem Ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta e canta a vitória 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 Obrigado.